O balanço da operação Corpus Christi apresentado pela Polícia Rodoviária Federal constatou a ocorrência de quase 13 mil autuações nestes quatro dias de feriado, sendo 7.500 relacionadas a excesso de velocidade nas rodovias. Alta velocidade, embriaguez ao volante, a não utilização do cinto de segurança e outras infrações que chegaram a quase 13 mil irregularidades. No comparativo com o ano passado, o número de acidentes aumentou de 38 para 42. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos 42 acidentes, 36 ocorreram somente na BR-060 e na BR-153, sendo 28 causados em trechos duplicados das rodovias. A rodovia duplicada propicia ao motorista maior confiabilidade, maior segurança e, evidentemente, menos tragédias. Agora, se você pegar um 513-060, as saídas de pista, as colisões com objetos fixos, as colisões traseiras prevaleceram exatamente por conta da situação do condutor exceder aos limites de velocidade e confiar demais na segurança da rodovia. O uso de bebidas alcoólicas neste feriado aumentou em 150% em relação ao ano passado. Em 2016, foram registrados 21 casos de embriaguez ao volante e, este ano, o número de ocorrências subiu para 50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, além da imprudência, um dos motivos desse aumento foi a quantidade de festas regionais e exposições agropecuárias nos vários municípios goianos. Neste vídeo, o motorista, após provocar engavetamento na Praça de Pedágio de Alexânia, na BR-060, ao colidir com dois veículos que aguardavam na fila, acabou abandonando o carro, retirando uma caixa térmica com bebidas, quando tomou conhecimento que uma equipe da PRF estaria a caminho. Por fugir, ele vai ser autuado, porque o carro foi apreendido, e será autuado por fugir do local, pneus lisos, documentação vencida e não guardar a devida distância de segurança, além da falta de atenção. Enquanto ele não comparecer ao posto da Polícia Rodoviária em Anápolis, o veículo não será liberado. Obrigado. 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 Obrigado.